Olá povo, quero mostrar a minha cabaceira, que apesar dela estar meio doente, ela já está aqui desde dezembro, a gente estamos já em agosto, quase um ano, e ela já teve uma infestação de pulgão, e eu pensei que ela ia morrer, secou, mas ela renovou, e dando mais cabachas verdes. As cabachas aqui, quase secando, no pé, aqui o tamanho dessas cabachas penduradas, e ali ó, todas penduradinhas, meu varal também, minhas cordas que eu amarrei, está despencando, quebrou, e aí eu já colhi, uma caixa cheia, de cabacha, esperando secar a película externa, que essa película externa, ela normalmente começa a mofar, para a gente lavar, para poder fazer artigianato com elas. Aqui algumas cabachas secando, elas vão ficando mais leve, e mais vai mofando essa camada externa delas, e aí, esperando secar, que mofar mais, para poder lavá-las. Depois de lavar, elas vão ficar assim, limpinha, pronta para cortar, para fazer artigianato, e aí, pelo menos, vou ter bastante cabachas.